Outra operação na nossa região aqui, três pessoas foram detidas em Piedade de Caratinga, de acordo com a Polícia Civil. Esse trio é suspeito de participação em uma tentativa de homicídio na cidade de Caratinga, que ocorreu em agosto, né? Exatamente, Nico. E essa operação que você mencionou aí, ela aconteceu no bairro São José, em Piedade de Caratinga. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e também de prisão contra um homem de 20 anos, isso de forma preventiva, tá? E também de busca, apreensão e de acautelamento de um adolescente de 17 anos. O adolescente, ele possui anotações criminais por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. E um homem de 20 anos, quando ele era adolescente, ele também teve anotações criminais pelos mesmos atos. Na terça-feira dessa semana, né? Dia 12, um homem de 33 anos, que é investigado também por esse homicídio, que foi acontecido ali em um bar e restaurante na cidade de Caratinga, em agosto deste ano. Um homem também que teria participação, esse homem tem 33 anos, esse homem, ele se apresentou à delegacia de polícia civil da cidade de Caratinga. Esse suspeito, ele é egresso do sistema prisional e ele tem passagens por tráfico de drogas e também por embriaguez ao volante, Nico. É, tá dado o recado aí, né? É, participou no trem errado, mas cedo ou mais tarde a polícia chega perto, né? É só uma operação, né? Aí são indícios. Quem vai dizer se há essa culpabilidade ou participação e envolvimento é a própria justiça. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado. Obrigado.